Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Estou começando mais um vídeo aqui no canal, gente. E hoje eu vou fazer um faxinão lá na minha sala, que tá precisando bastante. Já faz uns cinco dias que eu não limpo a minha sala, né? E tá precisando, gente, de uma faxinona. Porque eu tava só passando uma vassourinha, sabe? Eu não tava limpando perfeitamente. Gente, então hoje eu vou fazer um faxinão lá, vou lavar tudo, tirar tudo pra lavar também. E é isso, gente. Vocês vão acompanhando tudinho aí, tá bom? Então já vai deixando o seu like aí pra mim, pra me ajudar bastante aqui no canal. Ativa o sininho de notificação pra ser notificado em cada vídeo que eu postar aqui na plataforma. Se for novo, novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Estou muito grata e feliz por cada um de vocês aqui comigo. Se ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever e fazer parte aqui da família. Compartilha o vídeo também pra me ajudar aí na divulgação do vídeo, tá bom? E o meu Instagram eu deixo sempre passando aqui na telinha, tá? E o link eu deixo lá na descrição do vídeo, tá bom? Então é isso, gente. Vamos parar de falação e vamos lá pro vídeo. Gente, eu vou dar uma faxinona aqui na sala hoje. É, ó, tá bem bagunçada, bem vida real. É, eu só não vou trocar as capinhas ali da cadeira, porque eu já lavei, já faz uns três dias que eu lavei. Tá limpa. E é isso, gente, ó. É, vou aspirar o tapete, vou tirar o tapete daqui. Vou lavar o chão aqui da sala tudinho, tirar o pó. Faz uns dias que eu não limpo a sala. E é isso, gente, vocês vão acompanhando aí tudinho. Na lá da sala eu vou usar, pra lavar a sala, eu vou usar isso aqui, é detergente de coco. Desinfetante lá também. Vou usar isso aqui pra... Pra limpar os móveis. Posso muito de lavar o chão com vinagre e sabão de coco. Vou usar também. Eu uso isso aqui, limpa vidro. Só no espelho, tá? Que eu uso. Pode usar no móveis. Isso aqui também eu uso na... Na minha mesa também, que é de vidro. Aí fica bem limpinha. É isso, gente. Esse daí são os produtinhos que eu vou usar lá pra minha faxina lá na sala. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí depois só tirar o pó das coisas. Não sei se vocês lembram que eu tinha colocado uma plantinha aqui. Aqui, ó, eu tinha colocado uma samambaia. Só que não deu certo, gente. Ela não se adaptou aí nesse canto. Tive que tirar ela e colocar ela lá fora. Também eu só tinha colocado ela aí por causa do... Tava ventando muito no dia, né? E não tava fazendo bem. Tava deixando ela toda amarelada. Mas aqui também ela não se adaptou, porque como vocês podem ver, essa casa é bem escura. Por conta dessa cor da tinta, né? Aí... Ela não gostou. Tive que colocar ela lá fora de volta. Coloquei a cortina pra lavar também. Tava muito, muito suja. Aí, pra secar, eu deixo ela secando aqui mesmo no varão. E é isso, gente. Vocês vão acompanhando o restante. Tchau. 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 Bom, gente, ó, finalizei aqui a faxina na sala e ficou assim. Troquei as capas da almofada, coloquei essa manta aí, ó, gostei bastante. Uma coisa que eu tô doida pra fazer aqui, gente, é uma limpeza, lavar esse sofá, sabe? Aquelas empresas que limpam o sofá, aí eu tô planejando, tá nos meus planos, né? Nos meus planejamentos aí, lavar esse sofá, porque ele não é dessa cor, ele tá bem sujo. Ele é um bege bem clarinho, sabe? Ele é muito lindo a cor dele, mas tá todo sujinho, né? Aí eu quero lavar ele, aí o chão lavei aqui tudinho, coloquei tudo rosa aqui hoje, as capas já estavam, né? Aí eu coloquei esse paninho aí rosa, gostei bastante, ficou bem bonitinho. Arrumei aqui o aparador também, eu decorei, eu decorei não, eu limpei por dentro todinho, organizei, ó, ficou assim. Essas são as coisinhas que eu tenho. Aqui é prato, é quatro pratos de raso, né? Aí esse rosinha aqui, ele é de sobremesa, o de cima também é de sobremesa, esse aqui também ele é prato raso, e esses daqui de cima que eu coloquei são de sobremesas. E aqui em cima, o único de sobremesa é esse aqui, que eu amo bastante. Ele é de bolinha, eu uso bastante ele, e o resto é tudo pires, né? Aí eu organizei assim, lá no fundo tem umas coisinhas que é de mamadeira, naqueles potinhos ali transparentes, eu coloquei de mamadeira, coisa de mamadeira. Ficou assim, gente, tudo, tudo organizadinho. Este lado aqui, gente, eu não coloquei nada, porque a neném mexe aí, eu não tenho nada que prenda essa portinha, né? Então aí eu tive que tirar todas as minhas coisinhas que estavam aí. Então aí eu deixo vazio mesmo, porque assim ela não mexe nas coisas aí. Aí, gente, eu coloquei os enfeitinhos, tudo no seu devido lugar, já tirei o pó também de tudo aí. Aí aqui também, ó, coloquei tudo no lugar, tirei o pó, passei extra móvel, né? E um produto multiuso. Eu limpei também os quadros também, já. Lavei a janela aqui, como vocês viram, gente, eu não taquei água aqui, porque eu fiquei com medo de estragar os móveis, né? Aí eu só, eu enxaguei a janela com o mope mesmo. Super funcionou, viu? Aí, a cortina aqui dessa ela tá lavando, aí já já ele já vai em centrifuga lá. Aí eu vou colocar aqui também. Ficou assim, gente, o tapete também eu aspirei, tudo limpinho, meio cheirosinho, né? Pra nós curtir agora. Aí daqui a pouco minha filha chega da escola. Nada melhor que a casa tá assim limpinha, cheirosa, pro aconchego dela, né? Nada melhor que a casa tá assim limpinha, né? Gente, o vídeo de hoje foi isso aí, tá bom? Eu vou finalizar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like aí pra mim, tá bom? Que assim o YouTube entende que vocês estão gostando aqui do meu conteúdo. E assim ele consegue entregar pra muito mais pessoas também, que assim me ajuda, tá bom? E também me incentiva muito a trazer mais e mais conteúdos aqui pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!